A Copa Coamo está show de bola. Com mais de 150 equipes, foi um sucesso a Regional Sul, Centro-Sul da Copa Coamo. Disputada dia 20 nos campos do Paraná e Santa Catarina. Os campeões no vôlei de areia e futebol suíço foram... Por São Domingos, Nova Arvorezinha e Passo do Leão. Por Abelardo Luz, Xanchereum e Três Linhas. Por Candói, Clália Rosa e Boca Juniors. Por Cantagalo, Agro no Campo e Vista Alegre. Por Coronel Vivida, Caçador Centro, Grêmio do Caçador. E por Mangueirinha, Grupo União e Araucária. Amo mais uma vez participando da vida do cooperado, não só nos negócios, mas também na vida social. Traga a família e os amigos e participe do maior evento esportivo rural do Brasil. Copa Coamo, 30 anos, o jeito gostoso de viver o cooperativismo.